Faltamos, vamos lá. Tudo bem? Quer dizer... Eles flasharam todos. Lindo! Vamos ir, equipa! Não comprei itens, cara! Não compraste? Vai-te a base no instante. Ui, base! Com itens, cara! Tinhós fodido todos, mano! Morais está de zona. Olha, o teu cão está a pinar ou não está? Está aqui na cozinha, sim. Já... Já parou. Olha, eu não gastei... Ai, eu gastei... Nada, nada. Hum! Ai, o quê? Não confias, caralho? Confias, confias. Baste com um pau. Olha, não acredito. Baste com um pau ou o quê, pá? Não sei porque é que ele parou tanto... Tanto coisa. Estou já a saber. S e S. Calma, calma. Ai, estão cedo, Zé. Bora, insisto, 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 insisto. Ah, está, 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 está. Oh, ok. Não está, não está, não está, não está. Três tacinhas já. Está com as pizzas de casa? Acho que ele vai usar. Está frisado ainda, não é? Eu vou já outra vez para aí, sinceramente. Ah, não vai ter TP, mas vem em pé. Vem em pé, maravilha. Vem em pé, maravilha. Ok. Estou a chegar, calma. Bora, 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 bora. Slow. Slow. Estás com a comando West. Estás com o W. Vamos lá. Vamos lá. É lá. Mario Rui trabalha em morais também, claro. Oh, o que é que sai? Esquiva, esquiva, esquiva. Não tem burro ela. Ah, já que já acabou de sair. Ah, não. Ela tem W mesmo. Não, ele sai daí. Ah, se eu tivesse flash, você consegue puxar isso. Muita tempo ou slow? Ah, quatro. Três. Dois. Um. Quanto conseguires? Bora. Que bullying. Tem que ser, meu. O Cannon já não faz nada. Três kills nasus. É quase intersadio. Perdemos foi o Draker ali, mas pronto. Nice. Rouba-lhe isto. Está aí, para baixo. Vamos enterrar esse Cannon. Tem slow? Tenho, tenho. Acho que podes puxar o Evo. Não tem o War, não tem o War. Tenho o War. Tem o War. Tem o War. Tem o War. Tem o War. O War. Tem o War. Tem o War. Tem o War. Não sei como é que foi ler isto, mas foi ler isto. Epa, isto foi muito forçado. Mas nós precisávamos aqui da Wave. Isto agora vai ser um bocado de casar a ver. Fagnatinho 2001, ao Pulei. Estão fixos. Estão tranquilos. Este ulti que iria apanhar os dois, não apanha ninguém. Ah, foi muito forçado. Nós precisávamos ir à Wave com calma. Mas tu não o mataste? O que é que eu quero fazer? Iamos buscar o Wave e depois é que devávamos. A ver, ela está a aparecer aqui. Estão a nível lá à frente. Temos de chegar aqui. Cuidado, João. Estou tranquilo. Estou a jogar de Graves. Está tudo tranquilo. Morais, ulti. Ulti. Foda-se. Não, não é? Foda-se. Eu não queria roubar, caralho. Que estoura. O deno é ridículo, o deno é ridículo. Já não consegui. Ladrão. E o dei 1-shot na Rek'Sai sem ulti. Tipamente só com auto-attacks. Ai, tuma ou? Oh! Ah, mas não vou de pelizinho. Mas, da Rek'Sai. Foda-se. 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 É o Task. Foda-se, teve que vir aqui para ver o que se passava. Tem que levar uma coisa comigo. Foda-se. Acho que vais até aguentar. Tem ulti. Sim, mas o CS é muito grande. Foda-se. O gajo está atrapalhado. Não. Não tem ulti. Ah, não. Já era quase. Tentaste sniper? Acho que foi muito... Perdoe-se. Não, não. Ah tá. Mas vou ao trem, vou ao trem. Eu gosto de ti, Mario. Acho que és um gajo fixe. Até pelas conversas tem. Mas... Acho que há bocado perdemos por causa de ti. Quando trouxeste isso, és horrível, percebes? O João mandou-me mensagem a dizer isso. Ei, ei, fogo. Uma onda, não é? Conversas privadas, erro. Não negou, por favor. Se calhar devia ter ficado contigo. Em vez de tentar matar o Boi. Vem o LeBlanc, cuidado aí com o Face Shake. Mas é que o LeBlanc estava on-shots, é? Ela é que tem que ter cuidado comigo, pá. Ela é logística a on-shots. Oh, merda. Estou a ir também. Estou. Estou a ir para trás deles. Essa aldeia tinha que ser mais sede. Vai, Boranazos, trabalha. Pum! Pum! Mais uma! O Imortal Chegou não conta, caralho. Slowzinho. Espera, espera. Já não tens aí muita potência. Não, não. Quinta-aria que vai para aqui! Quinta-aria que vai para aqui! É tanto slow, mano. Quinta-aria que vai para aqui! É para dar uma chance, é para dar uma chance. Acho fed é lixado, digo já! Oh, merda! Está a cagar. Não tem nada! Por que que ela me está a dar 100 a 0 a cagar, meu? Não faz muito sentido! Não dá-se os tempos, não acho! Ela só deu auto-attacks a cagar-nos! Eu acho que ela faz demasiada damage com o Immortal, sinceramente. Eu acho que ela faz demasiada damage com o Immortal. Eu digo que ela ganha em cima dela aqui, meu. Eu estou hiper mega fed. Ela também está, I guess, mas estou com lençá-la, tio. Mas paramos um bocado do jogo para o lixo. Já temos um nasus fed, mas... Foda-se, como é que ela me está a fazer tanto damage com uma porra de um Immortal Shield? Boa, meu. Bora, 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 bora. Eu acho que ela não tem licks. Lindo. Esse é um Andre com minuto. Eu tenho um pegar full ult. Tens Insec nela. Tens ulti quase. Bora, bora. Ah, mãe. Caralho. Vou ver isso também, vou ver isso. Stylus, jesus. TP, TP, TP. Calma, atacar o Graves. Foda-se. Mataram a Gage? Mais um? Ah, outra, outra, isso. Opel, opel. Stacks. Vamos já para aqui, vamos já para aqui, mataram a Gage. Bora, bora, bora. Eita também. Sim, é garantido que não há... Steal. Bora? Não. Ah, não, dá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tem uma Gage. Mata, 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 mata. Nice, nem flashou. Calma, calma, é isso. Flash foi precipitado. Garanta o Drake, o Drake é o mais importante. É que faço tudo bem, caralho. Faço qualquer merda, é sempre criticado, meu. Enfim. Crítica construtiva, pá. Crítica construtiva. Bora, bora, Drake, Drake. Por acaso fui um bocado em pânico, mas... Arrow, arrow, pegadero. Foda-se. Foda-se. Jogaste tanto, meu puto. Estou a ir, estou a ir. Porra! Que tesão de homem, meu. Vocês viram isto? Ok. Caralho. Olha, eu acho que fui atropelado por uma cena qualquer. Não estou bem, cara. Ih, minhas coisas. Teste de boa. Opa. Estás a deixar os dois Caddy sozinhos, ô cãozão. É pá, tu és horrível, ô Vanity. Foda-se. Para, para de me humilhar desta maneira, velho. E o cara acha que está numa aí ainda? F***. Quem não está no split? Até que era uma boa fight para forçar. Ok. Eu nem consigo voltar, f***-se. Morreste com um... Ai, 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 não. É, isso tem que ser logo. Não consigo. Dei um silence antes de mandar um knock-up. Também. Não. Eu tenho flash. F***. Vai, Nasus. Bora agora, trabalha, Nasus. Tem infinitiates. Trabalha. Tens ulti, até. Tens ulti. Não nos jogares mais ali. É isso. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Ai, ai, ai. Vou pular. Ai, minha mãe. Temos que faltar 4 para 5, não é hipótese. O drag tem que ser nosso. Estou no caminho. Prepare-se para entrar lá para dentro. Tens flash na zona. Moraes. O guard está dentro, guarda. Anda, Moraes. Quero dar a volta. Caralho homem, calma. F***. Gastei o flash. Ai se eu chego a tempo. No top. Já estava top. Já estava top. Já está-me a ver cabrão. Ai já andava a fazer mais. Estou a levar um shot dos minhos. Tens. Não, tu mates. Nasus, o que é que se passa a mid? Não estou a gostar muito do... Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta que nós viramos. Tô eu. Tô. Anda Moraes. Não tenho solo. Vamos, equipa. Vamos acabar o jogo. Bora, bora. Fica o Azir na base. Azir na base. Tem tp, foi possível. Olha o ataque para trás. Bora equipa. Isto é tudo parte do plano, pá. É para acabar, é para acabar, sem medo nenhum. Suadinho, mas cá está. Muito suadinho, mas cá está. Foda-se 90% só na 10% do resto, pá. Ai, ai, ai. Suave, muito suave, muito suave. Tchau, tchau, tchau.